Olá pessoal, daqui o Vida da Silva, cantor gospel. É sempre um prazer saber que você tem consumido as minhas músicas. É sempre um prazer saber que você está sempre do outro lado, orando e intercedendo por mim. Estou aqui, como sempre, meditar na palavra, escrever músicas para o eterno Deus. Então, a música que vou tocar agora foi extraída no livro de Salmos 51, no versículo 1, a vossa máxima atenção. Meu coração entrego a Teu, fraco sou pequeno e meu Deus. E eu sou Transforma-me, meu Deus Eu sou teu, eu sou meu Deus Transforma-me, leva-me Eu sou teu Sou meu Deus Jesus Bem, que Deus possa abençoar você grandemente naquilo que fizeres, naquilo que falares, naquilo que tocares, que seja, na verdade, uma bênção sem medida. Que Deus abençoe você para tudo sempre. Estamos juntos. Muito, muito, muito obrigado pela sua atenção. Estamos juntos. Bênçãos